Ó, pedi, pedi, até pelo amor de Deus que eles viessem fazer aqui alguma coisa, fazer com a máquina, que esse riacho tá muito raso, e entrava nas casas das pessoas, inclusive entrava na casa dessa pobrezinha também, dessa senhora que mora aqui, o pobre ficou gritando, pedindo socorro, e a gente sem poder fazer nada, porque não podia nem atravessar de um lado pro outro, se eles viessem pelo menos com a máquina, me dava uma rebaixada aqui, ó, esse riacho, tá muito alto, cheio de metralho, ó, tá vendo? Aqui só Deus mesmo, eu já fui lá pedir, mas eles disseram que vinha até agora, o jeito, a montanha que fica, na minha porta, sem contar que pra ali pra cima, o foco de mosquito da adentro tá demais, ó os buracos ali, ó, o tamanho dos buracos, que tem ali, ó, aqui não sei não, aqui só Deus mesmo, pra ter misericórdia da gente que mora aqui. Aí as pessoas dizem, mas aqui é riacho, mas antigamente aqui não tinha isso não, muito alto, muito cheio de metralho, e eles nunca traiam uma máquina pra dar uma ajeitada, aqui é só calçando rua, e a gente que mora aqui embaixo, sempre prejudicado.